E aí pessoal, como é que vai? Vamos então agora encerrar o nosso último tutorial sobre single point utilizando o Orca 3.03. Bom, esse provavelmente vai ser um vídeo bem curto, provavelmente eu consigo tratar desse assunto rápido e até sem fazer tantos cálculos e sem embromar tanto quanto no último vídeo sobre single point. Em que nós falamos sobre a ionização do neônio. Nós ainda vamos falar sobre single point e mostrar mais uma aplicação prática e interessante do cálculo single point. Que como eu disse, é na verdade um dos cálculos mais simples que se pode obter quando você está trabalhando com química computacional. Então, eu vou começar apresentando para vocês um problema real que me apareceu enquanto eu estava trabalhando com alguns colegas no laboratório. Bom, esse colega tinha uma estrutura na qual eu estava trabalhando e ele conhecia a estrutura da molécula. Só que existiam duas possibilidades igualmente plausíveis para a existência dessa molécula. Vou mostrar um exemplo para vocês. Nós temos aqui duas moléculas e as duas sofrem aquele chamado equilíbrio cetoenólico. São tautômeros cetoenólicos. Isso significa que essa estrutura contendo uma cetona e essa estrutura contendo um enol são igualmente plausíveis. Na verdade, elas sofrem esse equilíbrio entre uma estrutura e a outra. Elas ficam transitando entre uma e outra estrutura. Esse colega tinha uma estrutura contendo nitrogênio em que poderia acontecer o mesmo caso que a gente está vendo nesse equilíbrio cetoenólico. A gente tem aqui essa cetona com a carbonila e nós temos um hidrogênio ligado à carbonila. Acontece que o equilíbrio cetoenólico diz para a gente que as diferenças energéticas entre essas duas estruturas são muito pequenas. Tanto é que uma se interconverte na outra dependendo de qual é o meio em que elas se encontram. De fato, a diferença de energia entre uma estrutura e a outra é tão pequena que essa reação pode ser catalisada tanto por ácido quanto por base. E o resultado acaba sempre sendo a presença das duas estruturas em uma proporção de quase 50% entre uma e a outra. O meu colega, que tinha essa estrutura que também era plausível contendo hidrogênio e sem hidrogênio, precisava determinar qual era a estrutura que ele tinha realmente no meio reacional dele. Porque os resultados acabaram sendo ambíguos. E para acabar com esse impasse, uma das formas mais simples de determinar qual estrutura ele tinha seria fazer um cálculo computacional. E para isso ele pediu a minha ajuda. Então o que eu fiz foi desenhei a molécula dele, fiz a modelagem estrutural e fiz um single point para a estrutura sem hidrogênio e para a estrutura com hidrogênio. E é exatamente isso que nós vamos fazer para medir a diferença de energia no nosso equilíbrio cetoenólico do exemplo aqui que eu separei para vocês. Então nós temos as duas estruturas na forma ceto, essa aqui e a mesma estrutura na forma enólica. Aqui. Eu aproveito esse momento em que vocês estão vendo a estrutura para dar uma dica extremamente importante. Quando você trabalha com o cálculo de single point, vamos olhar o nosso input. O input é muito simples. Vocês viram esse tipo de input sendo feito no nosso vídeo anterior. Então, sp single point. Nós estamos utilizando o funcional b3 leap com quatro núcleos do meu processador e utilizando a base df2svp. A gente está lidando com uma estrutura orgânica que não tem nenhum elétron desemparelhado. Então a multiplicidade é 1 e a estrutura não contém nenhuma carga. E aqui nós temos as coordenadas dos nossos átomos que fazem parte da estrutura. Só que eu não tinha essa estrutura antes. Isso significa que eu desenhei a estrutura utilizando o Avogadro software que já é um velho conhecido nosso. Então o que eu fiz foi desenhei a estrutura bem rápido, né? Oxigênio fiz uma rápida otimização geométrica mais uma para garantir a minimização da energia tá nós temos aqui uma estrutura que já é meio caminho para que nós possamos começar o nosso cálculo. eu fiz isso para outra estrutura na forma enólica também. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando eu vou fazer o cálculo do meu single point essas coordenadas que eu tenho para vocês aqui são de uma estrutura que passou por uma otimização geométrica. Ou seja eu não inventei essas coordenadas. na verdade eu fiz antes de trazer para vocês a estrutura essa estrutura aqui eu fiz uma otimização geométrica para que ela fosse apresentável para vocês nesse vídeo. Ou seja eu tive um trabalho antes de mostrar para vocês esse cálculo de single point. O que eu quero dizer de importante quando você fizer um single point é que a otimização geométrica e o single point devem seguir o mesmo nível de teoria. Se você fez a otimização geométrica usando B3-Sleep com a base DF2-SVP quando você fizer o single point também deve utilizar o funcional B3-Sleep com o DF2-SVP. Por que isso é importante? Vamos voltar para a nossa estrutura aqui em 3D. Então eu otimizei toda essa estrutura para depois a partir dela calcular as energias de single point porque eu queria que a minha geometria fosse o mais próximo do real possível. Vocês sabem que quando você desenha a estrutura na mão igual eu fiz aqui no Avogadro essa não é uma estrutura próximo do real é uma aproximação feita utilizando campos de força de mecânica molecular ou seja essas ligações aqui são simplesmente avaliadas como se fossem bolas presas por molas cargas presas por molas isso dá uma boa aproximação da estrutura mas não diz nada sobre posição dos elétrons então para que eu tivesse uma estrutura apresentável eu peguei aquela aproximação e fiz a otimização geométrica para obter essa estrutura aqui e essa estrutura foi a que eu utilizei para calcular meu single point então se eu fiz a otimização geométrica antes com B3 slip com a base df2 svp eu preciso fazer o single point também obedecendo o uso do B3 slip e da base df2 svp porque quando a gente trabalha com o método dft o importante é a densidade eletrônica você sabe que quando você fez o cálculo utilizando esse nível de teoria aqui B3 slip df2 svp a densidade eletrônica obedecia as equações as equações apresentadas por esse método com essa base ou seja a posição dos elétrons a densidade eletrônica tudo isso foi gerado pela resolução das equações de Schrödinger utilizando esse funcional com aquela base se você trocar alguma coisa você não pode garantir que as representações serão idênticas você não pode garantir que por exemplo se eu otimizei minha geometria com B3 slip e depois eu decidisse fazer o single point com outro funcional por exemplo PBE o PBE entende a densidade eletrônica de um jeito e o B3 slip entende a densidade eletrônica de outro jeito então esses funcionais poderiam dar resultados que são discrepantes entre si então para resumir a ópera se você fez se você tem uma geometria que foi obtida com B3 slip você deve de preferência fazer todos os outros cálculos que você quiser no mesmo nível de teoria de preferência com a mesma base porque assim você garante que os seus resultados serão obtidos com níveis de teoria consistentes ok? eu prometi que não ia perder muito tempo falando demais mas acabei fazendo isso mas essa é uma dica muito importante então sempre seja consistente ao seu nível de teoria não fique trocando se você começou com B3 slip termine todos os seus cálculos com B3 slip se você utilizou uma base termine todos os seus cálculos com a mesma base respeite o nível de teoria sempre a gente vai aprender umas outras técnicas depois em que você pode mudar mas isso fica para vídeos que virão mais tarde né então qual é a nossa tarefa aqui nossa tarefa é determinar a diferença de energia entre a forma ceto e a forma enólica do nosso composto orgânico é as estruturas foram otimizadas geometricamente antes para que eu pudesse mostrar para vocês o cálculo então aqui nós temos as coordenadas para a estrutura ceto e para a estrutura enólica o que eu fiz foi fiz esses cálculos utilizando o orca daquele jeito que vocês já estão acostumados utilizando o windows powershell cd 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 barra orca orca.exe lendo salvei meu arquivo salvei previamente vocês observem o nome aqui ceto.imp então ceto.imp salvando ali os resultados em ceto.out fazendo os cálculos eu então espero obter o resultado de single point para essa estrutura e com base nisso eu posso então descobrir qual é a energia potencial contida nessa molécula e depois comparar com a estrutura enólica desculpem aqui a estrutura enólica acontece que esse cálculo já foi feito eu posso passar direto para os resultados para vocês bom a forma ceto da minha estrutura ela teve um single point total de menos 271.58 hartrees e a minha forma enólica teve uma energia potencial a energia single point final de menos 271.56 hartrees eu posso então comparar essas duas energias a energia da forma seto e a energia da forma enólica vamos lá então comparar uma com a outra só copio e colo para a referência de vocês para que não fique tão confuso agora eu copio aqui a forma enólica o que nós já podemos ver é que a forma seto foi um pouco mais estável do que a forma enólica mas não por muito observem que a diferença entre a forma seto e a forma enólica ela tem pouquíssima diferença de energia eu poderia por exemplo calcular qual é essa diferença entre as duas formas fazendo essa menos aquela forma seto menos a forma enólica vamos então ver quanto é essa diferença é realmente um valor muito pequeno menos 0.0199 hartriss vamos utilizar o gabiedit para colocar isso numa numa como eu posso dizer uma unidade mais simples de compreender para nós meros mortais em eletron volt por exemplo essa diferença de energia é o equivalente a cerca de meio eletron volt é uma quantidade muito pequena de energia e para que vocês tenham uma ideia de quão pequena é essa quantidade de energia eu separei aqui alguns valores por exemplo esse um fóton de luz tem de 1.5 a 3.5 eletron volts ou seja um simples fóton pouco energético é três vezes mais energético do que a forma do que a diferença de energia entre a forma seta e a forma enólica a gente sabe que quando nós colocamos Na Cl na água ele prontamente se ioniza em Na mais e Cl menos é o cloreto de sódio o sal de cozinha a energia para que essa ionização aconteça é de apenas 4.2 eletron volts e ainda assim a diferença entre as duas formas é tem um cachorro latindo aqui acabou o ainda tem mais latidos pronto vamos então continuar então a diferença entre a forma a diferença energética entre a forma seta e a forma enólica é de meio eletron volt um fóton tem cerca de três vezes mais energia do que isso então isso explica para mim porque essas duas formas são na verdade interconvertíveis entre uma e outra porque não existe mesmo uma preferência entre uma forma e outra porque a barreira de energia entre as duas é mesmo muito pequena isso faz com que a transição da forma seta para a forma enólica seja praticamente espontânea porque a energia para que isso aconteça é muito pequena e assim uma forma pode se interconverter na outra então vamos olhar de novo aqui apesar de nós sabermos que a diferença de energia é muito pequena entre a forma seta e a forma enólica nós também podemos afirmar uma outra coisa a forma seta vai ter uma pequena prevalecência sobre a forma enólica uma diferença de apenas meio elétron volt de energia o que não é na verdade nada tão considerável assim mas se nós fôssemos colocar estatisticamente numa balança qual forma é a preferencial por exemplo em meio aquoso nós veríamos que a forma seto seria ligeiramente mais presente do que a forma enólica então o nosso equilíbrio acaba se deslocando bem pouco aqui para a esquerda favorecendo a nossa forma seto com isso nós conseguimos utilizar o método DFT num simples cálculo de single point que não demora mais do que alguns segundos para determinar qual é a forma preferencial de uma estrutura num caso em que as duas estruturas são plausíveis eu consegui descobrir então que o meu equilíbrio fica um pouco mais deslocado para a esquerda e que essa é a forma preferencial do meu composto da minha molécula ok para que vocês saibam o meu amigo conseguiu sim acabar com o impasse em que ele estava comparando que a estrutura dele no caso a estrutura mais estável era também que não tinha o hidrogênio então é isso eu acho que dá para nós encerrarmos o assunto de single point com esse vídeo porque já dá uma boa ideia do que pode ser feito com simplesmente os dados da energia potencial contida na molécula se vocês tiverem quaisquer dúvidas basta perguntar nos comentários eu sempre leio e sempre respondo na medida do possível ok então um abraço e até a próxima